Vem pra cá comigo aqui, gente. Um aluno foi apreendido com uma faca dentro do Centro de Ensino Fundamental 14. Isso lá em Ceilândia, né? Isso foi hoje pela manhã. O repórter Marco Viana tá aqui comigo e tem as informações. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde pra todos que acompanham o Jornal Local. Exatamente isso. Glaucia, só pra se ter uma ideia, nos últimos três meses já foram registrados aí pelo Batalhão Escolar cerca de 121 ocorrências de violências em escolas públicas do Distrito Federal. E hoje pela manhã, uma dessas ocorrências pode ter sido evitada. A direção do Centro de Ensino Fundamental 14, o CEF 14, em Ceilândia, recebeu a informação de que um aluno estaria com uma faca dentro da sala de aula. O Batalhão Escolar foi informado sobre isto e os militares, os policiais militares fizeram toda a varredura na sala e foi encontrado, de fato, essa faca provavelmente na bolsa desse garoto de 15 anos de idade. Inclusive, o Batalhão Escolar disse que o aluno alegou que estava com essa faca porque queria se defender, que estava sendo ameaçado. O Major Miquelo, porta-voz da Polícia Militar, tem mais informações. Olha só. Os policiais levaram ele pra DCA, onde foi registrada a ocorrência. A faca ficou apreendida, o menino foi liberado em seguida. E essa parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação tem surtido mais efeito. Então, rapidamente, o diretor chamou a Polícia Militar e foi resolvido o problema antes que virasse algo mais grave.